E aí pessoal, beleza? Vamos para mais dois unboxings de dois pacotes, né? AliExpress e Shopping BR. Vamos ganhar dinheiro pessoal com esses dois pacotes, beleza? Vou falar cada um separadamente para vocês como é que eu recebi esses pacotes, se eu fui taxado ou não, né? E vamos... acompanha o vídeo pessoal, para a gente acompanhar esse unboxing aí junto, beleza? Vamos lá! Vamos lá pessoal, esse pacote aqui ó, um pouco grande ó, é um pouco leve, é um produto que é a primeira vez que eu compro para revender, né? Está tendo um pouco de procura, eu vou jogar no mercado aí, aqui na minha cidade, para ver se tem saída. Ó, demorou oito dias, não foi correr pessoal, foi transportador aqui ó, Total Express, né? A outra opção que a Shopping está dando. Deixa eu ver aqui se vai dar para ver ó, vai dar para ver ó. Mochila de deflação pessoal, duas peças. Eu paguei em cada mochidão, eu paguei R$60,00 pessoal. Consegui pegar com preço mais em conta, ela está mais cara. Pessoal, lembrando aqui que eu vou deixar aqui na descrição o link desse produto da Shopee e vou deixar também, está rolando o cupom, é, dia das crianças da Aliexpress. Eu vou deixar na descrição, né, o link do outro produto que eu já vou mostrar para vocês com o cupom de desconto. Vai ter cupom de desconto para vocês aí, beleza? Bora sem enrolação, bora abrir esse pacote aí pessoal. Vamos lá, aqui ó, eu sou o cara do contra, né? Não abrir com estilete propício a rasgar devido a lona e estar fazendo a cobertura das barras. Pessoal, eu vou tomar cuidado aqui, né, que o pessoal está pedindo para não abrir com estilete. Eu estou abrindo porque eu acho ruim rasgar aqui, mas eu vou, eu vou rasgar no depois. Aí, abriu mais fácil pessoal. Como vocês viram na descrição lá, é uma mochila de hidratação, né, para quem, é, produto destinado aí para quem faz ciclismo, né. Aí pessoal, o material parece que é bom, vô. A mochila de hidratação é dois litros, né, onde você coloca a água. Dois litros, eu peguei a mesma cor? É, peguei a mesma cor, né, para não ter problema, de cores é complicado. Vamos abrir um aqui para ver. Pessoal, é aquele lance, né, está aparecendo a oportunidade, você tem que ir procurar aí o que dá para vender na sua cidade, né. Olha pessoal, é bem feitinho, ó. É dois litros. Aqui é a mochilinha, ó. É só para hidratação mesmo, não dá para levar nada praticamente, né. É só para hidratação, beleza pessoal? Então assim, aparece a oportunidade, o pessoal está fazendo ciclismo aí, está tendo procura, dá uma olhada na cidade, quanto que está aí na sua cidade, quais são os fornecedores. E oferece aí, né, tenta entrar no grupo, algum conhecido, né, que tem grupo de ciclismo, joga lá, deixa lá a descrição, pede para entrar em contato, para poder ver a saída, entendeu pessoal? E é isso que eu estou fazendo, e aí eu vou vender ela por 120 reais, beleza? Essa é a primeira dica aí para vocês, Shopping BR, beleza? Ó pessoal, já vou agradecendo a todos que estão assistindo o meu vídeo. Quem estiver gostando, deixe seu like já, se inscreva no meu canal, estou começando. Espero estar ajudando pessoas aí com algumas dicas, informações, com links, né, de produto que eu compro e revendo, entendeu? Beleza? Vamos para o próximo aí. Pessoal, esse produto aqui, não é só o celular que taxa, viu pessoal? Acho que muitos já sabem, e outras pessoas também não sabem, mas o produto aqui foi taxado, pessoal, em 175 reais, pessoal. Vou mostrar para vocês, diretamente, parece que eles abriram, pode ser impressão minha, mas eu acho que eles abriram, não sei pessoal, para verificar que produtos eram esses, né? São esses, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que veio declarado, ó. Hum, esse que é o problema, viu pessoal? Eu vacilei, era para me ter pedido uma declaração, não sei, mas não ia dar isso tudo não, pessoal. Minça de garlic martini, né? Ó, 1,5kg, 40 dólares, pessoal. Eu fui taxado em 40 dólares, pessoal, tá vendo? E o meu lucro ficou nessa taxa aí, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que achar um modo aqui para reverter esse produto. Esse produto eu nunca revendi, mas sempre já vi dele, sei como é que funciona, já comprei um para uso. É um produto muito bom, vai facilitar a sua vida. Acompanha aí que vamos abrir esse produto agora, pessoal. Ele é muito show de bola. Eu quis comprar fora, né? Comprei no Aliexpress, o link vai estar na descrição. Mas, por exemplo, vocês não podem cometer o erro que nem eu cometi. Comprar 5 de vez. É porque o preço estava bom, pessoal. Eu não resisti. Comprar 5 de vez e falar com o vendedor, né? Para declarar um valor menor, mas não ia chegar isso tudo, não, pessoal. E aí foi. A receita parou lá. A receita está show, pessoal. E esses 5 produtos. Já vamos ver o que é. É um produto muito show. Muito show mesmo. Aqui, pessoal. 5 peças chegaram. Certinho. Olha o que é. Dá para ver já. É um triturador elétrico, né? Eu sou fã desses produtos que facilitam a vida da pessoa. Com facilidade recarregável, né, pessoal? Você tritura temperos, alhos, cebola. Coloca lá dentro. Eu já comprei um, só que infelizmente quebraram aqui em casa, né? Mas esse aqui é para revenda. Então vamos ver o que é que nós vamos fazer aí, pessoal. Rapaz, é muito... Esse aqui, ó. Eu achei muito legal desse modelo. Tem uns que vendem aqui no Brasil, ó. É muito bem feitinho, pessoal. Esse aqui, gostei, viu? Ó. É duro. Está vendo? Ó. Vê com bateria. Mas aí, pessoal. É um produto show de bola. Show de bola. Fazer um marketing legal aí. Dá para vender bem. O problema é comprar eles, né, pessoal? Aí eu fui taxado em cinco. Isso é diferente do meu. Aí, pessoal. A lâmina, ó. Aqui é onde carrega, pessoal. Massa, viu? Muito massa esse produto. Eu gostei. Por isso que eu quis pegar desse modelo. Aqui no Brasil tem. Até com preço mais em conta, mas não é desse material, não. Entendeu? Eu não quis arriscar, não. Peguei fora mesmo. Ó. Ele não veda bem, não. Está vendo? Mas aí você tem que colocar em cima, né? Ah. Tem uns que vêm com a borrachinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse veio. Esse não veio, pessoal. Eu comprei um que veio uma borrachinha que você colocava aqui, ó. Agora é para vivo. Você colocava aqui para ficar mais fácil, né? O que aconteceu? Ó. Pessoal, show de bola, hein? Aí está aí a opção para vocês revender aí. Pessoal, infelizmente, se eu não me engano, eu paguei R$54,00 em cada triturador desse. Eu fui taxado em R$170,00, então cada um saiu mais ou menos R$75,00, R$76,00, R$78,00 cada um. Eu vou tentar revender para R$120,00, pessoal. R$120,00, porque senão eu vou tomar prejuízo. Beleza? Essa é a dica que eu deixo para vocês aí. Produto aí de qualidade. A caixinha, né? Veio marronzinha. Mas é bonito, né? Bem feito. Está aí esses dois produtos aí que dá para ganhar dinheiro, ó. Shop IBR e AliExpress, pessoal. Só que eu fui taxado. Lembrando que eu fui taxado. Vou deixar o link na descrição para vocês. Quem tiver interesse, acesse lá. Vê lá se o preço compensa ainda. E se eu for pedir, peça em menos quantidade ou pedir em mais quantidade separados, né? Vamos pôr, pede três para enviar três e depois mais dois, entendeu? Porque senão pode acontecer esse transtorno aí que eu sofri, pessoal. Fui taxado, né? Infelizmente vai tirar do lucro aí para poder ganhar alguma coisinha em cima, beleza? Está aí a dica de hoje. Esses são os produtos para revenda que eu deixo para vocês, belezinha? É isso aí. Vamos portar, tamo junto. Valeu, pessoal!